Música 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 Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo que ele aprisiona Eu liberto E ele adormece as paixões Eu desperto E o tempo se roi com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso e não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso e não vai poder Que não soube amadurecer Eu posso e não vai poder Como é que você está, hein? Bem, estou criando filho, neto, minhas netas, eu queria até que você falasse, Marina e Carolina, eu sou sua filha. O ano dela? Marina e Carolina. Marina e Carolina, um beijo, tá bom? Um beijo meu, bem carinhoso, tá, Marina? Carol? Obrigado, obrigado. Muito obrigada por estar aqui no nosso programa. É uma felicidade da gente, por ter essa super voz. Obrigada, Xuxa. Obrigada pela Ilda, por estar fazendo esse sucesso todo, essas músicas da trilha toda. Você, Rodrigo, que Deus te proteja, grande papel. Grande, né? Grande papel. Vai, você já acompanha sua vida. E você que tem um grande parto, tá? Ai, Deus te ouça, Deus te ouça. Daixa, venha linda, já rindo para a vida. Tomara, Deus te ouça. Obrigada. Um beijo meu. Um beijo meu. Deus lhe paga aqui. Dói, se precisar de isso, só ajuda. Dói, se precisar de isso, só ajuda.